Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o cancelamento da Minnie Jean, a criadora de New Jeans. Gente, o New Jeans, a gente acabou de fazer um vídeo, foi literalmente o último vídeo que a gente produziu aqui pro canal, né? Que é esse grupo surpresa que a Hype acabou de dançar. Na verdade, elas ainda estão no pré-debuto, elas ainda nem debutaram. Elas vão debutar agora nas primeiras semanas de agosto. E, cara, a pessoa por trás, né, desse projeto, que idealizou tudo, que é a CEO da Adore, que trabalhou durante mais de uma década na SM, é a Minnie Jean. Idealizadora de diversos projetos de grupos da SM. O FX, Red Velvet, Girls' Generation, EXO, NCT, SHINE, todos esses grupos passaram pelo clipe da Minnie Jean. Ela é muito respeitada na indústria como uma das pessoas que introduziu a estética dentro do K-pop, né? Antes eram MVs bem mais simples e normais, que remetem muito ao pop daqui. E aumentando o nível do K-pop assim, ela também aumentou, né, raise the bar, aumentou a barra pra todo pop mundial. Eu acredito que hoje todo mundo ligue muito mais pra estética e uma das pioneiras desse movimento todo mundial foi a Minnie Jean. Só que o que acontece? Algumas pessoas estão apontando problemáticas acerca de todo o debut do New Jeans e também sobre tudo que ela já falou no passado e algumas coisas que ela fez no presente também que não estão agradando muito. A gente vai contar, né, porque que esse grupo mal chegou com uma idealizadora que tem muito impacto no K-pop, que tem um legado, que é muito talentoso no que ela faz, mas que já tá causando controvérsia. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, dá like, já comenta pra esse vídeo engajar. A gente precisa muito aumentar o engajamento do canal, não dá nada bom. E se você puder ajudar, a gente tem aqui o valeu do lado do joinha, tá? Que é uma nova ferramenta do YouTube pra você poder ajudar os seus criadores aí com dinheiro, né? Se você puder, o YouTube não paga muito bem e isso é muito bom pra gente. Se vocês quiserem continuar ajudando a gente, vai lá seguir a gente em nossas redes sociais. A gente tem Instagrams pessoais, Instagram no canal, a gente tem TikToks pessoais e do canal. A gente tem a roxinha, a gente tem em todo lugar nessa internet, é só vocês procurarem. O K-pop tem várias problemáticas, mas uma delas que parece não melhorar é a idade que os idols debutam. Isso é uma questão muito controvérsia no mundo inteiro, todo mundo discute sobre isso, o que é o ideal a ser feito. E essa discussão voltou agora com o lançamento do New Jeans. Porque afinal, nós temos meninas muito novas no grupo. Mas o que mais chocou foi que a Makine, a membro mais jovem do grupo, nasceu em 2008, tendo apenas 14 anos. Apesar de muitas pessoas terem se mostrado contentes com o conceito do grupo não ser algo além da idade delas, ser uma coisa extremamente apropriada pra idade das meninas, algumas pessoas ainda ficaram muito preocupadas com essa idade. Porque afinal, o mundo do K-pop é muito pesado e as pessoas são julgadas o tempo todo por coisas mínimas, atitudes mínimas. E esse ambiente não é o ideal para uma criança de 14 anos. Mas há um tempo atrás, a Mirin Jean chegou a falar sobre isso e até acalmou um pouco da galera, mostrando que ela tem ciência que ela está lidando com crianças. Nossas meninas já estão fazendo um esforço incrível, mesmo que ninguém as esteja pressionando. E no entanto, elas ainda estão constantemente preocupadas em não serem boas o suficiente. O objetivo principal do nosso campo é entreter. Não começou com quebrar recordes ou medir desempenho por números. O que eu realmente quero é promover um ambiente onde todos possam fazer o seu melhor, enquanto se divertem. Se não for divertido, não faz sentido. Uma atitude de trabalho duro não surge magicamente todas as manhãs. Então definiu o foco do nosso grupo no prazer e não na proficiência. E ela ainda alegou que ela é muito próxima dos pais das meninas, porque eles são muito próximos em idade. Então eles conversaram muito e ela tem esse senso de proteção com as meninas exatamente por isso. Tanto que ela já chamou elas para saírem juntas, para ir lá na casa delas várias vezes. Elas têm um relacionamento próximo. No entanto, logo quando a gente conheceu aí tudo que seria, né, o projeto New Jeans, todo mundo elogiou muito a princípio, a Min Ridin, por causa que a estética e toda a ideia e todo o marketing que ela trouxe para o universo desse novo grupo da Hybe fez muito sentido para a galera. A galera gostou muito. Só que, obviamente, alguns fãs de K-pop começaram a apontar uma problemática, principalmente porque como ela é uma pessoa que já lidou com jovens há muito tempo, ela tem lidado com jovens da indústria há mais de 20 anos, que, assim, tem comportamentos dela, principalmente no passado, da forma como ela lidava com os jovens, que não era uma coisa que a galera gostou muito na época. Como a ex-diretora criativa da SM Entertainment, Min Ridin supervisionou muitos dos maiores grupos da empresa, incluindo Girl Generation, Shine Me e muitos outros. Elas alegaram que idols menores de idade no Girl Generation, Red Velvet e NCT foram todos submetidos a situações desconfortáveis sobre a liderança dela, inclusive sendo obrigados a fazer conceitos inadequados para a sua idade. A gente já falou sobre isso num vídeo, onde a gente estava falando sobre a sexualização exacerbada de maquinês no K-pop, inclusive o Temmin é uma das pessoas que a gente, né, fala sobre nesse vídeo. E um desses exemplos é todo o conceito fora de uma das eras mais populares do Chiney, que é Sherlock, que é toda uma era, assim, de mistério, né, tem uma era toda pautada ali numa estética mais, né, tipo, fúnebre e tal. Então, a coisa do sexy, do misterioso, acompanha muito esse tipo de conceito. Só que na época o Temmin tinha apenas 17 anos, então a galera começou a levantar que, tipo, pô, ele é bem mais novo que todo mundo, tá legal de ficar fazendo esse negócio dele peladão aí, tirando foto? A galera questionava isso, ó, tem muitos anos que hoje eu tenho um homem de quase 30. Internautas, tanto na Coreia quanto no Ocidente, começaram a levantar, né, tipo, questões acerca das roupas que as meninas do New Jeans estão usando, que tá tudo muito curto, que tá tudo, assim, meio sugestivo demais, apesar de serem meninas jovens e terem dado pra elas cores e roupas joviais, talvez estivessem um pouco ousado demais pra meninas que, em grande maioria, ainda são menores de idade. No MV, por exemplo, uma das meninas tá vestindo uma blusa vermelha e uma calça branca, muitos apontaram que parecia legal no começo e algo que muitos adolescentes usam. Porém, olhando demais de perto, a calça mostra a imagem de uma garota de biquíni carregando uma pronta de surf. Embora não pareça nada demais, muitos internatos apontaram que, tipo, não parece muito ser o tipo de roupa ideal pra gente colocar numa garota de 15 anos. E uma coisa que a galera também não gostou muito é que a Mindy, uma das membros do grupo, né, numa foto postada, tava vestindo uma blusa com o dizer Pimp is yours, pra quem não sabe, pimp em inglês é cafetão. E eles não gostaram que ela tava vestindo uma roupa que tivesse esses dizeres mais esdruxos, né, achar que ela é uma menina muito nova, de novo, apontando aí incongruências, já que a gente sabe que tudo passa pelo crivo da empresa. Então a empresa olhou aquilo, não achou nada demais e deixou ela continuar tirando aquela foto com aquele tipo de roupa. E embora a Mindy seja uma das mais velhas do grupo, ela já tem 18 anos, ela tá num grupo que fala pra adolescentes e que tem adolescentes, então a galera não gostou muito. E uma coisa que deixou a galera um pouco encafifada também foi que a Miri Jean já chegou a falar que uma das inspirações dela pra ela criar os conceitos dela é a Brooke Shields. E quando a gente vai olhar o Instagram da Miri Jean, tem várias fotos da Brooke Shields e de algumas meninas muito novas com caras mais velhos. E pra quem não sabe, a Brooke Shields é uma das maiores atrizes da história e ela foi muito conhecida por ter sido severamente explorada como uma menor na indústria do entretenimento no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ela ainda se envolveu em um dos maiores escândalos ao filmar um comercial pra Calvin Klein aos 15 anos e ela foi instruída a dizer uma frase que não combinava com uma menina de 15 anos de idade. E a Brooke Shields chegou a dizer também recentemente que ela não sabia o significado disso na época que ela era muito inocente e que ela simplesmente falou o que falaram pra ela dizer no comercial, né? E como a gente sabe, a Miri Jean deixou a SM Entertainment em 2019 e a galera começou a apontar que depois de 2019 a SM não debutou nenhum outro grupo com menores de idade incluídos na line-up. E que na verdade eles estariam fazendo o contrário, né? Porque agora a gente foi inclusive apresentado a um SM Rookie de 26 anos que também gerou uma controvérsia aí por ser velho demais. Ele tem 26 anos. Velho demais. Olha, cada dia que passa mais difícil ser K-pop é de verdade. Principalmente agora que eu sou uma K-pop velha de verdade. Assim, eu não era há 10 anos atrás uma K-pop velha, mas hoje eu sou. Pras pessoas, né? Eu acho que eu sou super jovenzinha. Mas é muito difícil a hipocrisia da galera, porque fica a galera reclamando que estão debutando em idade muito jovens. Eu concordo. Eu também concordo. Eu acho que as meninas... Foi a primeira coisa que eu falei quando eu vi o New Jeans. Eu falei, eu adorei. A primeira impressão mesmo. Primeira vez vendo a Tension. Falei, eu adoro. A gente nem sabia se elas iam hitar muito ou se ia dar conteúdo pra vídeo ao princípio. Eu falei, mas muitos jovens, não? Depois eu fui ver, eu vi que a idade das meninas batia muito com a idade das meninas do Ivy, por exemplo. Só que eu não sei se é porque as meninas do Ivy, algumas já eram debutadas e conhecidas. Então, assim, a gente não se importou porque apesar de serem muito jovens, elas têm um fio de veteranas da indústria. Sim, elas não têm um rosto também que aparentam ser muito novas. As meninas do New Jeans, até as maiores de idade, parecem ser muito jovens. Então, acaba que dá um impacto maior, né? Quando a gente tá assistindo. Mas, assim, a galera reclama sendo que a gente tem Jungkook, Dino, Taemin, Suzy, lendas históricas. Tina, Sonny. All-rounders do K-pop debutando entre 13 e 16 anos. Na época, ninguém falava nada. Hoje, todo mundo fala com razão porque cada vez mais. Se você for olhar, a gente, Tina Turner lançou What's Love Got To Do With It com 42 anos. Uma das maiores cantoras pop da história dos anos 80 nos Estados Unidos, ela era uma pessoa quarentona. Porque, antigamente, a gente tinha cantores velhos mesmo, assim, que pessoas mais vividas, que lançavam suas maiores hits com 40, 50 anos. Hoje em dia, o ageismo fez com que as nossas pop estrelas, né, ficassem cada vez mais jovens. Então, a Britney Spears já debutou com 16, assim como o Justin Berlake na NSYNC, a Christina Aguilera e o povo da Disney. Justin Berlake, Harry Styles com 16 anos. Camila Cabelo com 15, a Christina Aguilera e o Justin Berlake. É uma coisa bem diferente. Só que, eu entendo, o ageismo destruiu muita gente. Porque a gente debuta cada vez pessoas mais jovens e também a indústria do cosmético faz a gente querer que as pessoas fiquem cada vez mais jovens. Então, a gente rejeita envelhecer, rejeita o amadurecimento da nossa pele. A gente quer sempre ser lindo, sempre ser jovem. Então, a gente quer abraça com muito mais facilidade, né, estrelas teens do que estrelas mais maduras. Mas aí me vem uma pessoa com 26 anos. E a chamada de velha. E a chamada de velha vira chacota, vira outro Anny Topic no mundo dele porque ele já trabalha no McDonald's. Sendo que, assim, gente, pessoas de 26 anos já trabalham em algum momento da vida. Então, a gente não entendeu qual que foi a controvérsia. Então, a gente tem que se decidir. Exatamente. A gente quer que debutem estrelas jovens ou pessoas mais velhas. Porque os dois estão parecendo estar controvérsia. Uma coisa que, tipo, eu concordo. Eu acho que os levantamentos e os apontamentos em cima do New Jeans são válidos. São super válidos. São super válidos. Eu não acho que a Bo com 13 anos deveria ter sido a bastiã da união entre Ásias, né, entre Coreia e Japão. É muito peso pra uma adolescente. Eu acho que é um peso muito grande pra uma criança. Só que, já que é uma coisa que acontece no K-pop o tempo todo, a gente tem que olhar pra nossa própria hipocrisia enquanto comunidade. A gente acha que a maquina do New Jeans é muito nova, mas tudo bem a One Young debutar com a mesma idade no Eyes One. E o Shohei, a gente pode zoar. Ele é velho. E chamar a Solar e a Irene de vovó. E chamar as meninas do E-Pink e o Tio Bão de vovó. E o Jin e o Yungi de tio. A gente brinca, mas tem vezes que a gente vê que claramente adolescentes estão referindo a eles como tio, que não era brincadeira. Não era brincadeira. Mas essas mesmas pessoas jovenzinhas acham ruim? Outro jovenzinho debuta? Doze anos debuta? Não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Aqui a gente já tá saindo do script, tá? A gente nem tá lendo mais o script. Tem o script, inclusive, muito mais coisa pra ser falado, mas a gente só saiu do script. A gente saiu do script porque eu acho que agora eu tô afim de desabafar. É porque mostra muito da hipocrisia da nossa comunidade. Não pode debutar pessoas jovens, mas quando a pessoa é velha também, então a galera rejeita. Velha? Velha. Quando a pessoa é... A gente muda até o nosso, o que a gente acha como velho. Porque é isso, a gente rejeita. Eu me refiro a velha. Eu fiz 30 anos esse ano. Eu sou uma criança. Quando eu tinha 15, eu achava que eu era muito velha. Você achava que 24 anos com 16 era velha? Sim. Um pouco, né? Sim, a gente acha. Quando a gente é jovem, a gente vê estrelas teens, na sua maioria das vezes. As meninas da Disney, todas com 15 anos, sendo extremamente famosas. Então a gente olhava pra uma pessoa de 24 anos, a gente já falava assim... Datada já. Já foi. Já passou, entendeu? Essa pessoa. É só quando a gente chega com 24, 25, 26, que a gente vê que a gente é jovem. Super nova. É, eu chorrei, gente. Coitado. 26 anos, deixado de velho, que ele não pode mais seguir os sonhos dele, sendo que ele é talentoso, ele é bonito. Lindíssimo. Super jovem. Jovem. Tá até a vida toda pela frente. Tá pronto pra debutar. Por que ele não poderia debutar só porque ele tem 26 anos? Você já trabalhou no McDonald's? Qual que é a diferença? Se ele passou na SM, significa que ele tem talento. E outra, por exemplo, a gente pode olhar agora o novo drama que tá bombando. Da secretária U. O ator principal, o canteor, ele tem 29 anos. Então ele tá tendo o quê? Agora o melhor momento da carreira dele e vai ser interrompido porque ele tá indo pro exército. Ao contrário, sei lá, do Huang Nyope, que foi pro exército mais cedo, debutou como ator mais tarde e agora ininterruptamente pode trabalhar. A carreira dele não vai ser, tipo, parada no meio. Porque uma coisa é quando a pessoa debuta com, tipo, o Liminho, com 17 anos, aí com o Trinkly Tank pro exército, ele já conseguiu consolidar o nome dele, ele vai voltar pro mercado que vai abraçá-lo de novo. Agora e esse moço que acabou, tipo, de fazer o maior papel da sua carreira? Ele tá consolidado ainda, sabe? Então é complicado quando a gente vê isso porque às vezes vale a pena você chegar na indústria um pouco mais tarde. Às vezes vale a pena pra sua saúde mental. Você tá mais maduro, você já tá mais velho, você já sabe o que você quer, onde você quer, que papéis você quer escolher. É totalmente diferente você estar numa indústria que te suga quando você é muito mais velho, porque não vai te sugar tanto quando você é jovem. E obviamente em toda essa discussão vieram pessoas pra defender a Ridin e uma das coisas que as pessoas falaram é que a Crystal, né, ex-membro do FX, ainda é amiga da Ridin até hoje. Ela deixou de seguir todo mundo da SM. Ela não tem uma boa relação com a empresa, mas ela ainda fala muito bem e ela ainda é próxima da Ridin. Então isso mostraria que em nenhum momento ela se sentia desconfortável perto dela, enquanto elas trabalhavam juntas. E eu tenho lugar de fala, porque eu sou meio há 10 anos, a Crystal é minha primeira ultimate do K-pop, eu conheço ela muito bem e eu sei que ela é uma menina muito honesta, muito sincera, ela não tem medo de falar o que ela pensa. E se fosse uma pessoa que tivesse feito mal pra ela, como outras pessoas da SM já fizeram mal pra ela e pra Jessica, ela se posicionaria assim. Ela teria falado. E outras pessoas também chegaram a dizer que sim, agora ela é CEO da Adore, então ela realmente tem dizer sobre quem vai debutar, quem não vai debutar, só que na SM ela era uma diretora criativa. A galera que debutou menor de idade na SM não passava pelo crivo dela, ela não tinha que autorizar nada. Então essas coisas não tem nada a ver com ela. E como a gente já disse, vários idols já debutaram extremamente jovens na indústria do K-pop, na indústria do pop no mundo inteiro na verdade, e muita gente diz que colocar isso só nas costas da Ridin, como se ela fosse a única culpada por isso, é injusto. Então, a gente tem que ouvir os dois lados da história aqui quando a gente traz o vídeo pra vocês. A moral da história, a gente na verdade tá propondo uma reflexão, porque a gente não tem poder de mudar nada. Nós não somos a Ridin, não somos a Mercedes, não somos a Big Hit, não somos a menina do New Dimensions, não somos a mãe do New Dimensions, não somos nada. Nós somos duas jovens brasileiras que temos um canal no YouTube pra falar com uma meia dúzia de pessoas que também não tem poder pra nada. Isso aqui é só pra gente propor uma reflexão. O ageísmo te pegou? Porque eu acho que me pegou. E a gente tem que olhar pra nossa própria hipocrisia enquanto seres humanos. A gente acha errado uma pessoa de 13 anos debutar só quando incomoda ou quando a gente tá num grupo feio e tá tudo bem? Ou a gente acha 26 anos uma pessoa velha demais, quando chegou 9, tipo agora, mas se debutou com 13, tem 26 anos, tipo... Qual que é a lógica? Qual que é o certo? A gente tá perguntando pra vocês. Bota agora pra vocês. O que vocês acham sobre isso? Sobre toda essa situação? Comenta aí. Vai seguir a gente nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. O Tud, sim. É isso. Um beijo. Tchau.